Fala galera, tudo na paz? Jorgito aqui pra mais um vídeo e estou extremamente feliz por dois motivos. Primeiro, review novamente, review de equipamento aqui no canal e o melhor de tudo, review porque fomos notados, sim. A Phoenix Pro me procurou, perguntou se eu tinha interesse em trazer pra vocês um review falando sobre esse cara aqui, que é o Phoenix Pro PDP-1, microfone dinâmico digital wireless. Pois é, baita de um microfone e detalhe, tá rapaziada? Eu acredito que esse microfone aqui eu posso agora, atualmente, elencar ele como o melhor microfone custo-benefício, abaixo de 250 reais dinâmico. Isso porque eu já testei ele e os resultados pra mim foram surpreendentes. É uma série de coisas legais que a gente tem pra falar, estrutura, qualidade do áudio, acabamento, qualidade da captura de sinal. É muita coisa, mas tem um pontinho que talvez pode ser um ponto negativo pra uma boa parte das pessoas, principalmente se você é produtor de conteúdo. Mas, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso e quer também ter mais reviews como esse aqui no canal, já aproveita e te convida a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações aí também e deixar seus comentários aí embaixo depois se vocês acharam e acham que esse microfone vale a pena. Beleza? Então assim ó, lembra, e claro né, deixar seu like aí também. Vamos dividir o vídeo como a gente já faz com o padrão, que é características técnicas, que eu vou passar de forma bem rápida, pontos positivos e negativos, o teste e avaliação final. Beleza? Então vamos, sem mais enrolações, começar agora essa avaliação maneira desse carinha aqui. Então vamos lá, falando de características técnicas que são importantes, principalmente se você é produtor de conteúdo ou se você trabalha precisando de qualidade no seu áudio. Ele vai gravar em frequência de 48 mil hertz e taxa de 24 bits no simple rate. Pois é rapaziada, se vocês já viram meus vídeos anteriores falando de microfone, você vai lembrar que eu falei e deixei bem claro que qualquer microfone que faça uma captação em 48 mil hertz ou que tenha essa taxa de captação e tenha o sample rate a partir de 16 bits, já é um microfone de qualidade profissional excelente, seja para produzir conteúdo, seja para palestra, seja para treinamento, enfim. E esse aqui tem um plus, no caso ele faz a taxa, ele grava em 48 mil hertz e ainda o sample rate dele grava em 24 bits, que no caso traz ainda mais captação de detalhes, ainda mais captação de ondas vocais que ele vai recepcionar. Lembrando que esse microfone que eu uso, que é o meu principal, que é o meu xodó, é o microfone da Fifine, que é o K688, ele grava em 48 mil hertz e 16 como taxa de simple rate máxima. Então, no caso, esse cara aqui já tem um sample rate maior e considerado por muitos já o sample rate ideal, principalmente para falar de música, enfim, que você precisa de mais riqueza de detalhes. Esse microfone é um cara que é um microfone cardioide dinâmico unidirecional, assim como esse padrão de microfone dinâmicos, que faz a captação, principalmente com ele com foco centralizado, direcionado para o áudio e também, no caso, com cápsula pequena. Isso não muda muita coisa, basicamente é a relação de quanto de capacidade e qual a qualidade que ele vai fazer de captação por conta do tamanho da sua cápsula. Logo, por ser uma cápsula um pouco menor, mais custo-benefício, tem algumas limitações que a gente vai falar mais adiante, que pode ser um problema e aí acaba trazendo para você se vale ou não a pena e se vai atender às suas necessidades. Mas grava essa informação, ele é um cardioide dinâmico de cápsula pequena unidirecional. Como eu falei para vocês, ele é um microfone wireless, porém, ele tem uma transmissão, ou seja, ele capta as suas frequências, no caso, a sua recepção é analógica. Dentro do microfone, ele faz a conversão para o digital e transmite o sinal digital para você através do UHF. Ele tem também um transmissor que tem uma qualidade, uma duração de bateria de 1500 mAh, um transmissor que já tem a bateria interna, ou seja, você pode carregar ele enquanto ele está plugado na sua mesa ou também você pode deixar ele ali e carregar ele através da entrada USB-C. Ele não traz a cabecinha, no caso, a cabecinha do plug para você carregar. Isso é meio que uma parada que atualmente todas as marcas fazem, dizem que é por conta de meio ambiente, mas a gente sabe muito bem que também é principalmente por corte de gastos. Ele é 100% plug and play, ou seja, vocês vão ver aí que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que para você utilizar ele, por exemplo, você vai simplesmente apertar o botão do transmissor, vai ativar ele, vai colocar ele na sua mesa de som ou até na sua câmera, aí já vai o primeiro spoiler. Sim, você tem um adaptador para utilizar esse receptor plugado na sua câmera também. E daí você vai conseguir utilizar ele com apenas um toque também no seu microfone, ele já vai automaticamente encontrar o sinal. Importante trazer para vocês também que ele tem uma área de cobertura de até 60 metros, ou seja, a marca diz que ele garante uma qualidade em campo livre, limpo, de até 60 metros de alcance, só que a gente sabe muito bem que é um microfone custo-benefício, microfone custa menos de 250 reais, então logo não é indicado que você utilize ele em grandes distâncias. O ideal é que você utilize em distâncias menores ali, até 10 metros, 8 metros, 15 metros de repente, claro, com um sinal aberto, livre para ele também, até porque você precisa deixar o receptor dele visível para que ele possa te entregar o máximo de qualidade. Nessa distância aqui, por exemplo, para produtores de conteúdo que vão fazer vídeos aqui para o YouTube, para quem grava aula, por exemplo, ou até para quem está fazendo ali, utilizando ele para palestras em salas menores ali, em ambientes menores, ele vai funcionar incrivelmente bem, até porque ele vai estar muito próximo do seu receptor e isso vai ser fantástico. É um microfone que trabalha em até 15 canais, isso basicamente até onde eu entendi pelo que eu ouvi da produtora aqui, pelo que eu ouvi da marca. Esses 15 canais são justamente para caso você queira utilizar o mesmo transmissor para vários microfones dessa mesma qualificação, você consegue trabalhar com vários canais, ou seja, você consegue trabalhar ele até 15 canais. Teoricamente, você pode plugar até 15 microfones e não vai ter nenhum tipo de problema, vão ter os canais separados, você vai conseguir fazer essas gravações sem nenhum tipo de problema ou de interferência. Uma coisa muito legal de característica técnica desse microfone é que ele tem o sinal de captação criptografado, ou seja, ele faz a captação e conexão única e exclusivamente com o seu receptor sem nenhum tipo de interferência ou risco de vazar o sinal para outro transmissor. Então isso é muito importante, isso é muito legal e também mostra uma qualidade espetacular. Qualidade também na construção. Como eu vou mostrar para vocês no detalhe agora, eu vou fazer esse unboxing em tempo real com vocês, esse microfone é um microfone que ele é todo construído em metal. E assim, gente, ele é muito melhor do que muito microfone que custa até mais caro do que ele que está no mercado, viu? Isso eu posso falar para vocês com tranquilidade. Como vocês vão ver, até na abertura, inicialmente ele tem o seu manualzinho, que é bem simples, é um padrão natural, né, da China, que manda esses materiais mais simples também. Então manual que não tem muito a agregar. E aqui na abertura você já se dá de cara com o microfone, o transmissor, ele já manda baterias, no caso para você, pilhas alcalinas do tipo AA, que você vai utilizar no microfone. Então aqui as pilhas que você vai utilizar, eles já mandam uma pilha bem legal, pilha alcalina, interessante. Mandam também o carregadorzinho, como eu falei, entrada do tipo USB-C. Então aqui, no caso, você já tem o cabinho para carregar o transmissor, né, ou deixar ele carregando em tomada. E uma coisa que, na minha opinião, foi uma baita de uma sacada. Eles enviarem dois tipos de adaptadores para quem quer utilizar ele em duas situações distintas. Primeiro, esse adaptador, esse adaptador aqui, ó, é um adaptador do tipo P10. Por que que vocês estão vendo que esse adaptador é em L? Porque muitas mesas de som utilizam, e a maioria delas, tem a conexão na parte deitada, vamos colocar ali, na horizontal. Logo, o receptor, para que ele funcione em alta performance, ele precisa estar com a antena sempre apontada para cima, porque os sinais dele refletem em volta dele. Logo, se você deixa ele para baixo, você vai estar limitando um espaço de campo que ele poderia estar performando melhor. Agora, se você já tem uma mesa, como é o caso da minha TI1Q12, que é onde a gente vai fazer o teste desse microfone, que os receptores são plugados em cima, você não tem essa preocupação, que daí você vai plugar ele do jeitinho que ele vem, ele já vem com o P10 nativo, e você coloca ele ali, show de bola, fica coisa linda. Beleza? E claro, como eu falei para vocês, ele também tem esse adaptadorzinho aqui, ó, é um adaptadorzinho TRS, ou seja, você consegue utilizar ele plugado na sua câmera. Não consegui fazer esse teste na câmera porque a minha câmera não tem entrada para microfone, né, no caso, então eu não consigo plugar, mas eu vou buscar fazer esse teste e vou postá-lo aí lá no Instagram para vocês. Qual foi o resultado? Testei no celular, no smartphone, seja Android ou seja o caso do iPhone mesmo, o iOS, e ele não funciona em smartphones, ok? Segundo, a fabricante funciona em câmera e nas mesas de som. Agora, a gente vai dar uma olhada, vamos ver esse transmissor. Primeiro, gente, eu acho que assim, ó, primeiro a qualidade do material que ele vem embalado, tá? Ele vem todo embaladinho naqueles plásticos de mais qualidade, com uma textura muito melhor. E, honestamente, um transmissor, a gente falar que esse microfone custa menos de R$ 200 no AliExpress, é uma parada até inacreditável. A gente está falando de um transmissor que ele é todo em metal. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Transmissor todo em metal. Como a gente falou aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem a antena, no caso aqui a gente tem a antena, que é o transmissor, que tem que ficar virada para cima. Aqui a gente tem toda a construção dele em metal, com a saída dele aqui, no caso, P10. Então, ele vem nativamente com o P10 e logo aqui a gente tem também, daí, as informações que nada mais são que o botão Power. Aqui, como vocês vão ver quando a câmera focar aqui, o botão Power. A entrada, no caso, de carregador dele também. E daí, a saída de transmissão de antena. E como eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, como eu falei no caso da TI1-Q12, por exemplo, essa aqui você basicamente só vai plugar ele aqui em cima. Pronto, já está aqui o sinal com recepção funcionando. E para que ele ligue, você só vai dar um clique, segurar um pouquinho, até a luzinha verde dele ficar ativa. E aí, ele já está pronto para receber o sinal do seu microfone. E falando do nosso microfone, né? O grande cara desse negócio. Olha esse microfone, rapaziada. Olha a qualidade desse microfone. Olha isso aqui. Vamos falar a verdade. Se não é um baita de um microfone. Se não é um microfone que ele transmite uma qualidade diferenciada, né? Quando você olha para ele. Olha isso aqui. Microfone todo em alumínio também, ok? Microfone todo em alumínio. No caso aqui, você vê a transmissão. Aqui no meio, você abre. E você vê aqui onde você coloca as pilhas do tipo AA. Que são duas pilhas que já acompanham. Você rosqueia e fecha. E o negócio legal dele é que aqui embaixo também você consegue colocar aqueles marcadores, né? Você consegue colocar aqui embaixo do microfone, né? Para você, caso você tenha mais de um, você consegue colocar os marcadores de cor aqui embaixo. Para que você não perca, né? Ou deixar igual eles deixaram aqui, ó. Microfone A, por exemplo. Para você marcar caso você tenha mais de um. E daí aqui, de maneira extremamente simples e prática, eu vou colocar a pilha nele aqui agora. E aí a gente já vai testar ele. Já vamos descobrir como é que ele funciona. Pilhas adicionadas. Plugado. Então, como a gente já falou de características técnicas, foi muito bem pensado todas as características desse microfone, inclusive de qualidade. Para mim, aqui já começando sobre pontos positivos e negativos, o primeiro ponto negativo desse microfone é o caso dele ser pensado única e exclusivamente para a mesa de som. Então, se você não tiver uma interface de áudio, não tiver uma mesa de som para você plugar, você só teria a possibilidade de utilizar ele plugado numa câmera. Se você não tiver câmera e tiver só celular, aí você não consegue utilizar ele, porque ele é voltado para esses dois tipos de conexões, ok? Então, na minha opinião, se ele tivesse um extra, um a maisinho ali, tivesse uma possibilidade, uma conectividade com o smartphone através de adaptador, ele seria imbatível, principalmente por ele custar menos de 250 reais. Para ser mais específico, 220 reais. Ponto positivo, principalmente no momento que a gente está falando de AliExpress. Apesar de você comprar ele pelo AliExpress, a Phoenix Pro tem distribuidora no Brasil, então quando você compra esse microfone no AliExpress, ele não vende um depósito da China. Ele já está com valor nacional, com impostos, e quando você compra, ele vai chegar na sua casa, primeiro, super rápido, esse microfone chegou em menos de 7 dias, até porque está no Brasil, e você não vai ter tributação. Então, olha só, microfone de menos de 250 reais, sem fio, dinâmico, de qualidade, como você vai ouvir na sequência, e você compra ele direto do Brasil. Então, assim, uma sequência de benefícios, principalmente pela proposta desse cara aqui, beleza? Seguindo, para ligar, muito simples, tem um botãozinho central, como vocês vão ver aqui agora, botãozinho central, você aperta esse botão, espera um tempinho, e ele já vai dar o sinal. Aqui você está vendo que ele já cai no Channel 2, só que como vocês vão ver nos detalhes aqui também, ele tem uma coisa muito importante desse tipo de microfone. Marcador de bateria, que é quanto que a bateria dele é interna, está legal, e qual a qualidade do sinal. Isso aqui, para mim, é fantástico, a gente tem um leitor, uma telinha digital, para você acompanhar essas duas informações extremamente importantes, beleza? Então, assim, basicamente, aqui está no Channel 2, mas como é que eu mudo isso? Você vai abrir, ele aqui é onde vai a bateria dele, e vai ter esse botãozinho aqui, esse botãozinho aqui é o botãozinho que você vai mudando os canais. Então, aqui você vai vendo que a gente vai mudando, o Channel 3, 4, 5, 6, vou mudando ele aqui até chegar no 1, porque a gente não tem vários canais. Então, 15 canais, e aqui a gente volta para o canal 1, e está tudo certo. Você deixa ele no canal 1, deixa fechadinho, nesse momento ele já está funcionando, e eu vou fazer aqui a ativação do áudio dele na minha mesa de som, vou aumentar o volume, vou deixar ele já configurado aqui certinho. Lembrando que o áudio que você vai começar a ouvir agora, em 3, 2, 1, nesse momento, o áudio que você está ouvindo no meu Fifine K688, é um áudio sem nenhum tipo de tratamento, propositalmente, para que você consiga ter uma comparação. Aqui a gente está falando de um microfone que no AliExpress oscila entre 350 e 450 reais, que é um microfone que eu sou muito fã, sou suspeito para falar dele, seja por construção, por qualidade de áudio. Esse é o áudio que você vai escutar desse microfone sem nenhum tipo de tratamento, beleza? Agora eu vou colocar na sequência para vocês como que vai ser o áudio desse cara aqui, eu só vou fazer um corte rapidão para poder ativar ele na minha mesa de som, ok? Ajustes feitos, voltamos aqui. Ah, e tem um detalhe, eu esqueci de mostrar para vocês, ele acompanha uma espuminha, que ela vem toda dobradinha aqui, ela vai estar toda amassada, como vocês estão vendo aqui, mas ela desamassa rapidão, aqui no caso você vai mexendo nela de forma bem rápida, ela vai desamassar de maneira rápida, deixa eu até dar uma ajeitada. Ela vem por baixo, isso eu achei meio ruim, podia ter deixado ela em uma melhor posição. E nesse caso desse microfone, eu vou mostrar primeiro ele sem a cápsula para a gente falar de alguns pontos de atenção e pontos negativos. Então vamos lá, em 3, 2, 1, você ainda está me ouvindo no Fifine K688, 3, 2, 1. Nesse momento agora você já está me escutando pelo Phoenix Pro PDP-1, tá? Microfone dinâmico, vou até tirar daqui para vocês verem que de fato a gente não está utilizando mais o microfone, mais o Fifine K688, ok? Eu vou deixar ele aqui na minha frente para eu ter essa referência de áudio e até para vocês perceberem que não tem interferência. O que vocês devem estar percebendo bastante nesse momento com esse microfone? Todas as palavras que eu utilizo S, P e B sem o protetor, sem o corta-vento no caso, sem a espuminha, devem estar bem marcadas e vocês devem estar ouvindo bastante esses escapes, esses puffs que o microfone traz. Nesse caso desse microfone, é essencial que você utilize a espuminha, porque essa espuminha, apesar de ela ser bem simples, ela vai fazer uma diferença absurda nesses tipos de efeitos. Outra coisa que eu vou mostrar agora depois de colocar a espuminha, olha só. Espuminha adicionada, olha a diferença. Se eu falar palavras com P, B de bola, sapo, papel, pipoca, a diferença que dá se a gente fala com esse microfone. Outra coisa muito importante que muita gente não sabe é que esse tipo de microfone você não segura ele por baixo, até porque o receptor dele é por baixo e isso pode limitar a qualidade do áudio. E também porque a gente tem energia no nosso corpo e isso também pode atrapalhar na dinâmica do microfone e aí o ideal é sempre que você segure ele por cima, não precisa agarrar o microfone não. Segurar ele sempre por cima ou colocar num suporte como esse aqui também, caso você seja produtor de conteúdo. Bom, esse aqui é o áudio que vocês estão ouvindo. O que eu ia falar pra vocês que é um ponto negativo desse microfone é que se a pessoa fala muito alto, se a pessoa fala gritando, então se ela tá utilizando no treinamento, tá utilizando na igreja, o pastor de repente fala mais alto, coisa do tipo, ou no treinamento o cara grita muito, é importante que você trabalhe com esse microfone com uma distância um pouco maior. Como eu vou mostrar pra vocês, ele tem um isolamento acústico muito bom, no caso aqui vocês com certeza estão me ouvindo, mas muito mais baixo e agora vocês já devem estar me ouvindo novamente com uma qualidade melhor. Se você falar muito perto desse microfone, provavelmente, até peço desculpa, tá estourando bastante o áudio dele. Ele não tem a qualidade que cápsulas profissionais possuem, como é o exemplo que eu dei, ele é um microfone de cápsula pequena. Logo, essa questão de você falar muito perto do microfone vai ser ruim, porque a cápsula dele é pequena e consequentemente as suas frequências vocais muito próximas dele vão estourar esse áudio e vão trazer essa limitação. Então, fale sempre com essa distância aqui, um palmo da boca já tá mais que suficiente, assim como eu já utilizo esse microfone aqui. E uma diquinha também, bobeira, você pode falar com ele levemente inclinado na diagonal, isso ajuda também a cortar um pouco o som de P, de B, de S, isso interfere e ajuda bastante. Beleza? Outra coisa, pra quem que eu acredito que esse microfone seja indicado? Pra quem grava conteúdo, pra quem produz conteúdo pro YouTube, pra quem faz live, pra quem quer dar uma palestra, dar treinamentos, quem grava vídeos de aulas, pra quem quer utilizar ele no palco pra retorno, quem geralmente tem um músico ali no palco que utiliza, sempre tem um microfonezinho ali que é pra ele dar a dinâmica pro resto do grupo. Pra isso ele serve, pra conversas internas, né? Pra galera que trabalha com o ponto, ele servir como o guia, no caso ali do palco. Agora, se você quiser comprar esse microfone para música, eu não recomendo. Se você quiser utilizar ele pra gravar, porque, como vocês devem estar percebendo, ele foca em frequências médio-graves. E quem canta precisa de um microfone que seja equilibrado. Não é o caso dele, ele tem uma protuberância maior em frequências médias e graves. E, consequentemente, pra quem canta, não é tão legal, não é tão interessante. Isso não pode trazer o som que você gostaria. Agora, se você quer brincar em casa, cara, o quê? Enfim, fazer som, ou você fazer uns coverings em casa ali, depois você tratar o áudio, editar e beleza. Aí, show de bola. Agora, profissionalmente, eu não recomendaria que você utilizasse microfone pra palco, por exemplo. Agora, a igreja, maneiro, dá pra usar. Usar em treinamento, legal, palestra, dá pra utilizar tranquilamente. Sempre tendo essa noção que não se deve utilizar ele muito próximo da boca, principalmente se a pessoa falar alto demais. Seguindo falando de características legais, a questão dele de funcionalidade é muito fácil. Pra você ligar ele, como vocês viram, segura por dois segundos, mais ou menos, ele já vai ligar. Pra desligar, você segura ele por dois segundos, mais ou menos, também ele já vai desligar. E pra você mutar ele, você vai dar um único toque. Então, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vou deixar ele viradinho pra vocês. Vocês vão ver que ele vai começar a piscar em 3, 2, 1, quando eu der um toque. Você aperta novamente, o áudio dele já volta. Então, você já consegue utilizar ele normalmente. Então, eu vou retornar agora pro meu Fifa NK688. Nesse momento, agora vocês já estão ouvindo o meu Fifa NK688 novamente. E aí, rapaziada, quais são as considerações finais? Então, vamos lá. Pontos positivos. Praticidade, né? Microfone sem fio, pra você utilizar principalmente, no meu caso, como produtor de conteúdo. Se eu não tivesse, eu vou falar que eu balancei de colocar ele como principal, mas, por enquanto, não sei. Ainda vou estudar um pouco mais o cenário. Pra você que quer se livrar de fios e quer um microfone fácil, móvel, né? Pra você poder utilizar ali no seu dia a dia como produtor de conteúdo. Cara, sensacional. Fantástico. Áudio de qualidade. Principalmente, se você tiver uma interface de áudio ou uma mesa de som. Ou tiver uma câmera com entrada pra microfone. Show de bola. Pontos negativos. A ausência, se você não tiver uma interface de áudio, não tiver uma mesa de áudio, ou uma câmera com entrada pra microfone, esse microfone não serve pra você. Se na sua igreja não tiver uma mesa de som, que é pouco provável, você não consegue utilizar ele também. Você tem essa necessidade ou de ter uma mesa de som, uma interface de áudio, ou de ter uma câmera com entrada pra microfone, ok? Outro ponto negativo, o que eu já falei pra vocês, a questão dele ser uma cápsula pequena e ter esse controle que você precisa ter de distâncias, né? Não falar muito perto da boca, não falar tão longe também. Você ter um equilíbrio ali de distâncias, você vai ter um resultado muito melhor. Utilizar ele sempre com a proteção, no caso, com a espuminha, que apesar de ser uma espuminha bem baratinha, é uma espuma que cumpre o papel dela. Então, pra você vai servir legal. Pontos positivos também, a questão do receptor. Receptor de extrema qualidade, todo de alumínio. Tanto o microfone quanto o receptor, você percebe que é um material de muita qualidade. Tem microfones muito mais caros aí no mercado, que não oferecem metade dessa construção, que o corpo é de plástico e custa mais de 600 reais. Esse não é o caso. Então, você já vai ter um produto que você pega na mão, você percebe essa qualidade de som dele. É um microfone que, mixado certinho, na hora da edição, você percebe que você consegue trazer um resultado pra ele fantástico, inclusive. Me arrisca dizer que é o melhor microfone dinâmico custo-benefício que eu já testei até hoje. É o melhor que eu tive a oportunidade. No caso, eles me mandaram, mas o custo desse microfone foi de 220 reais. Eu vi no site, é o que ele estava custando. Na data que eles enviaram pra mim, isso há sete dias atrás. Então, pode ser que você encontre ele por menos de 200, até 220, 230. Vamos colocar uma margem de 250. Comprando no Brasil, que é outro ponto positivo. Não tem risco de ser taxado. Então, você vai pagar esse valor no microfone, vai chegar na sua casa. Show de bola. Coisa linda vindo do Brasil. Se eu aprovo, se eu usaria, tranquilamente. Puta microfone foda. Microfone massa, que vale a pena. Indicado, como eu já falei, recapitulando. Gravação de conteúdo, aulas, palestras, treinamentos, que você tenha um bom campo. É legal também deixar ele sempre com o receptor de pelo menos um metro de altura. Quanto mais alto, melhor, mais seguro é esse sinal. Sempre com a antena pra cima. Ele já tem esse adaptador aí, pensado nisso também. Então, se você não consegue utilizar, no caso da TI1, que já é pra cima, você tem esse adaptadorzinho aqui, que já vai fazer esse papel pra você. E, rapaziada, basicamente é isso. O link desse microfone tá aqui embaixo, na descrição, pra vocês. Vocês comprando por ele, vocês ajudam diretamente o canal a continuar, chamando a atenção das marcas aí, mandando pra gente testar e eu poder fazer esse teste pra vocês e trazer pra vocês também. Esse microfone eu vou vender, ele mais barato, lá no Instagram do canal. Então, ó, já aproveita, segue lá. Se você tiver interesse, já manda uma mensagem lá no direct pra nós, que se você gostou desse microfone, eu vou enviar ele pra vocês, claro, com valor abaixo do valor do AliExpress. Até como uma maneira de a gente ajudar alguém aí a poder começar a produzir seus conteúdos. E, claro, daí o frete é por conta do comprador. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido legal, que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se você chegou comigo até o final, te convido, mais uma vez, a se inscrever, deixar seu like, seus comentários. E o que você achou desse vídeo, Phoenix Pro? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo envio. Muito feliz de estar começando agora, de ter conhecido, na verdade, o produto de vocês. E, quem sabe, a gente tenha mais produtos da Phoenix Pro por aqui e de outras marcas também. Te vejo na semana que vem. Meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui e é nóis. Tamo junto, domingo que vem tamo aí de volta. Valeu.